E aí, K-poppers e dorameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, com o reaction aí ao debut do grupo U-EI. Eles são um grupo que é formado aí por alguns integrantes já conhecidos, como o Kim Yo-Han, o Dong-Han, o integrante, se eu não me engano, é Dong-Yoon, Dong-Hoon, que era do Rens. Então, já tem alguns integrantes aí que já tem uma história de ter debutado em outro grupo, como o JBJ, como o X-One, o Rens, e que agora se reuniram aí nesse novo grupo, dessa vez definitivo, não grupo projeto, e debutaram. Então, vamos conferir e parar de enrolação, ok? E deixa eu só arrumar a qualidade disso aqui, porque tá horrível, e pronto. E foi? Eu não sei o que esperar dessa música. Ok. Eu admito que eu fiquei feliz do Dong-Hoon estar nesse grupo. Ok. Ok. Eu não sei o que eu tava esperando, mas eu tô gostando. Ok. Esse moço tem uma voz muito boa. E você também. E virou ok. Ai, gente, eu fiquei tão feliz dele ter debutado de novo, porque o Rens era tão bom. Eu gosto do rap dele. Ok. Esse menino loiro tem a voz muito boa. Eu não sei o nome dele. Me falem o nome, se vocês souberem, desses dois boys. O loirinho. E um que tá... Deixa eu achar ele de novo. Tá, esse é o loirinho. Falta o outro boy que agora eu perdi. Eu não sei se é ele agora, gente do céu. É muito boy pra eu me perder. Esse boy. Quem é esse boy? Por favor, me falem. Gente, eu fui bem surpreendida por essa música. Eu não tava com altas expectativas, não. Eu não sei se é ele. Ok, eu fui positivamente surpresa por esse MV, eu não tava esperando, tipo, sinceramente falando, eu não estava esperando, mas eu gostei. E eu gostei que, tipo, a música me lembrou um pouco o X1, sem ter sido uma cópia, sabe, e explorou os pontos de melhor dos meninos, pelo menos dos meninos que eu já conheço, o vocal do Johan, o rap, sabe, tipo, tá tudo muito bem feito, a coreografia tá incrível, o MV foi bem produzido, então, assim, eu real gostei. Bom, é isso, deixem seu like, se inscrevam no canal, me falem a opinião de vocês, e se vocês souberem o nome daqueles dois integrantes, me falem, tá bom? Beijo!